Manejo das doenças que trazem prejuízos dentro da cultura do milho. O assunto foi abordado com o professor Césio da UFU. Quem traz as informações é Laila Oliveira. A cultura do milho se tornou uma atividade importante na agricultura, mas as pragas continuam sendo desafios constantes para os produtores e consultores dentro das propriedades. É importante lembrar sobre as doenças mais comuns no plantio de verão e do período safrinha. Sempre vai ter algumas em destaque. Principalmente sobre mancha branca, que é uma doença que nos preocupa muito. Alguns anos muito chuvosos, nós temos muito problema de doenças que causam os tal dos grãos ardidos, patógenos que atacam os grãos. Na verdade as doenças que acontecem em milho são mais de 40 doenças, mas há um predomínio maior de algumas doenças na segunda safra. Assim como no verão também predomina outras doenças. Uma das doenças que é muito comum na segunda safra é o chamado exteroílo túrcico, que é mais comum na segunda safra, que nós denominamos safrinha, do que no verão. Com as doenças os prejuízos podem aparecer. Entre elas é preciso ficar de olho na mancha branca e anotar os cuidados que devem ser tomados para ela e outros ataques. A mancha branca é uma doença que gosta muito de condições ambientais de umidade e temperaturas noturnas baixas. E essas condições estão aparecendo muito nas condições de segunda safra. E prejuízos que podem chegar a 60%, 70% se nós não manejarmos essa doença. Hoje as doenças são fatores limitantes da produtividade e traz preocupações nos agentes envolvidos na cultura do milho no Brasil. Vários motivos estão relacionados com o aparecimento de doenças na cultura. Assim, a busca de manejo está cada vez mais comum. Existem vários produtos disponíveis no mercado que controlam as pragas que atacam o milho. No caso de manejo dessa doença, nós temos vários métodos. Um é resistência genética, nós temos híbridos mais resistentes. Nós temos manejo cultural, densidade de plantas, uso de fungicidas, nutrição equilibrada. Então, nós temos vários manejos que nos ajudam a conviver com essa doença. O professor Césio está sempre nos atendendo. Então, professor, olha, um abraço para você. Obrigada pelo carinho. Sempre com sucesso no campo. A gente tem o maior prazer de tê-lo no programa, trazendo essas informações, trazendo os detalhes. E o professor Césio, que é um pesquisador permanente, sempre atualizado, com os principais pontos da cultura do milho. E o professor Césio, que é um pesquisador permanente, sempre atualizado, com os principais pontos da cultura do milho.